Gordem la cocina Hoje um arroz muito especial e delicioso, com frango defumado e outras cocitas mais. Primeiro, coloquei na minha panela já um azeite de oliva e agora entra o bacon até dessorar a sua gordura. Fritinho meu bacon, entra o meu arroz Dom Carlito, soltinho e maravilhoso. Oi meu Dom Carlito! Bom, mandando um abraço especial para todos os meus amigos da Nacional Gás, que tem nos atendido tão magnificamente. Entramos com o frango defumado e desfiado, o champignon fatiado, o tomate com cassê, ou seja, sem pele e sem semente picado. E a receita, lembre-se, está no site www.ungordonacozinha.com.br Agora o nosso caldo de frango ou legumes, já temperado. E lembre-se, se falta algo para a sua cozinha, Kinete, farrapos 3059 é o endereço certo, estacionamento próprio, preços honestos e eu estou sempre por lá. Quem sabe a gente se encontra? Kinete! Agora é tampar, dar uma corrigidinha de sal antes, ó. Isso aqui, uma pimentinha do reino. Tampar e deixar cozinhar. Com o meu arroz quase pronto e bem úmido ainda, vou entrar com colheradas do meu requeijão piá. Três colheradas generosas. Entra também o cheiro verde. E um pouco do meu parmesão parmíssimo. Agora é misturar. E aí está o nosso belíssimo arroz harmonizado como a Heineken. Programa Um Gordo na Cozinha, sempre com dicas gostosas para você. Um grande bate-a-n-el-core. E tchau! Um Gordo na Cozinha!